Carmo V10 agora aqui na Coronel, Procópio Góbeis de Oliveira, em esquina com o Inácio Bastos, porque o dono Adair Motos quer uma motocicleta, vem para Adair Motos, aqui tem motos parceladas na promissória, a melhor negociação e mais, a gosto, au, 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 é o mesmo cachorro louco, e o Adair enlouqueceu, Adair, bom dia! É isso aí mesmo, Fábio, tem que vir para cá, que estamos com uma variedade de motos bonita, e com certeza, na compra da moto ainda ganha um capacete, estamos fazendo a promoção na promissória, no cartão, no cheque, vem para Adair Motos, que é o mês do cachorro louco, final do mês, agora vamos vender tudo que tem na loja. Au, 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 então olha só a primeira super oferta! Eu tenho para você, aqui na Adair Motos, essa Suzuki 400 cilindradas, ela é uma moto de competição, ela é 2008, esta é com partida elétrica, de 20 mil, por 16 mil, 16 mil, vem para Adair Motos! Agora, olha só essa segunda oferta, Suzuki 400, esta é uma mil cilindradas, o N2007, por 21 mil e 300, apenas 21 mil e 300! Au, 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 agosto é o mês do cachorro louco! Para fechar o mês, o Adair enlouqueceu! Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, e reserve já a oferta da sua preferência! Mais uma super oferta, Yamaha Phaser, esta é uma 150 cilindradas, com apenas 22 mil quilômetros, o ano é 2016, isto mesmo, baixíssima quilometragem, de 9 mil e 500, por 8 mil e 900! Apenas 8 mil e 900, agora olha só esta Honda XRD, 300 cilindradas, o ano é 2014, por 14 mil e 500! Apenas 14 mil e 500! Agora, olha só esta outra super oferta, Honda CG, 150 cilindradas, esta é Flex, com partida elétrica, o ano é 2010, por 5 mil e 900! Apenas 5 mil e 900, é só no Adair Motos, que tem as melhores ofertas para você! Para fechar as ofertas, o Adair preparou aqui na loja, esta carretinha para 3 motos, o ano é 2014, por apenas 2 mil e 700, eu disse, só 2 mil e 700! Au, au, au! Cachorro louco, aqui no Adair Motos, para fechar o mês de agosto, tem as melhores ofertas, não perde tempo! Vem para o Adair, afinal de contas, o Adair quer vender para você, a sua próxima moto! Adair Motos, para fechar o mês de agosto!